Enquanto o Aquaman estava a divertir-se, debaixo d'água e tentou meditar, ouviu algo, a fazer umas pauses bem esquisitas. Apercebeu-se que não tenho de treinar muito ainda, muito mesmo. Envergonhado, tentou meditar um bocadinho, mas sentiu algo na água. Vem cá, golfinho, vem, vem. Vem, vem cá, golfinho, vem, vem. Tenho uma ordem para você. Vem, golfinhos, Félix. Vem, Félix. Este teu feitício funciona bem, apesar de eu não gostar de magia. Obrigado. De nada, super. Ainda bem que o leque está preso e posso relaxar. Nada o idiota nem viu quem lhe colocou o Q.O. Acho que está na hora de eu ir. Ok, eu também vou. Então, a comando, tudo não anda. Sim, tudo super molhado. Que bom. Como vai a Lois Lane? Que bom. Vamos lá. Que bom. Obrigado. Obrigado. Já sei, já sei. Chega para tomar sol, não sei. Já vou para a terra, então. Ei, se para mim, você já ouviu a cara do repórter e do super-herói? Não. Os dois eram ótimos a desvendar a verdade. Com qual documento o Thor significa votar aí? O título é Eleitor. O que o Batman foi fazer num baile funk? Não sei, o que é? Curtir um batidão. Não é o herói que capricha na Orochon, hein? Não sei, quem? Quá, quá, amen! Por que o carrinho de compras saiu voando? Não sei, porquê? Porque era de um super-mercado. Boa, Lois. Lois, há algo que preciso de te contar. O que é super-homem? Lois, o meu verdadeiro nome é Clark Kent. Te escondi isto por tanto tempo porque... Porque me importo com você. Clark, eu já desconfiava. Tem mais. Lois, você gostaria de sair comigo? Eu achei que ligou mais minha co... Perguntar a Clark. Clark sim. E aí? E aí, Batman? E então, como é que foi a batidão? Ah, depois... É, é, Lois teve a contar uma filiana sobre ele. É, ok. O que é isso? Não, não tem. Já estou aí, ok? Subscrevam o meu canal, o batman vai à vossa casa fazer cosseguinhas. Vem cá peixinho, bem bem, bem bem. Vem cá peixinho, bem bem.